Cavaco e Viola, a velha linhagem, a benção monarco pra essa homenagem O céu de Madureira é mais bonito, te amo Portela, cadrem do infinito Cavaco e Viola, a velha linhagem, a benção monarco pra essa homenagem O céu de Madureira é mais bonito, te amo Portela, além do infinito Prazer, novamente encontrar vocês, ali pelas bandas de Oswaldo Cruz Nosso mundo azul ganha vez, e aquela missão nos conduz Eu, Rufino e Caetano, no linho, no pano, pescoço ocupado Vencemos, mesmo marginalizados, no bailar uma porta-bandeira A nobreza desfila humildade, Natal nos guiou, teu águia, a majestade Abre a roda, malandro, que o samba chegou, andei na lapa, também já subiu pelo Macunaíma falou, das maravilhas no mar, a brisa me levou Eis o Brasil de glórias que encandeia, a vaidade é um conto de areia Eu vim me apresentar, deixa por tela passar Lendas e mistérios de um amor, casa onde mora a profecia Clara como a luz de um esplendor, cem anos da mais bela poesia Vivam esse sonho genuíno, de fazer valer nosso legado Vejo um futuro mais lindo, nas mãos de quem sabe o valor do passado Ser por tela é tanto mais, que nem cabe explicação Basta ouvir os baloartes, pra chorar de emoção Cavaco e Viola, a velha linhagem Abenção Monarco, pra essa homenagem O céu de Madureira é mais bonito Te amo por tela, além do infinito Cavaco e Viola, a velha linhagem Abenção Monarco, pra essa homenagem O céu de Madureira é mais bonito Te amo por tela, além do infinito Lá maior, lá maior Isso Ó mamãe, ora eiei, ó Vem me banhar de axé, ora eiei, ó É água de benzer, água pra clarear Onde canta um sabiá É água de benzer, água pra clarear Onde canta um sabiá O perfume da flor é seu Um olhar marejou Sou eu quem nunca sentiu O corpo arrepia ao ver esse rio passar Vem conhecer esse amor A canoa vai chegar na aldeia Alumia meu caminho Candeia, onde mora o mistério Tem sedução Tem sedução Mitos e lendas do Ribeirão E cantão 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 Pastoras e lavadeiras Pra esquecer a dor Tristeza foi embora A correnteza foi embora A correnteza levou Já não dá mais pra voltar Deixa o pranto curar Vai inspiração Vou em liberdade Pelas curvas da saudade Ó mamãe Ó mamãe Ó mamãe Ó mamãe Ó mamãe Vem me banhar De esse é Ó mamãe Ó mamãe É água de benzer Água pra clarear Onde canta um sabiá É água de benzer Água pra clarear Onde canta um sabiá E salve Salve a velha guarda Os frutos da jaqueira Oswaldo Cruz E madureira Navega a barquiata As pés da santa Em louvação Para mostrar Que na portela O samba É religião O perfume da flor É seu Um olhar marejou Sou eu Quem nunca sentiu O corpo arrepiar Ao ver esse rio passar O perfume da flor É seu Um olhar marejou Sou eu Quem nunca sentiu O corpo arrepiar Ao ver esse rio passar Dó sustenido É Madureira Madureira Sobe o Pelô Tem capoeira Na batida do tambor Samba Ioiô Vó no toque de Olodum Lá na ribeira A Bahia me chamou Madureira Sobe o Pelô Tem capoeira Na batida do tambor Na batida do tambor Samba Ioiô Vó no toque de Olodum Lá na ribeira Lá na ribeira A Bahia me chamou Meu rei Meu rei O senhor do bom fim Alumia Os caminhos da portela Que eu guardo No meu patoar Eu vim na proteção Dos meus guias Com Clara Guerreira Bahia Cheguei Eu cheguei pra festejar Deixa lavar Nos altares e terreiros Tenjarro com água de cheiro Vou jogar flores no mar No mar Procissão dos navegantes Eu também sou almirante De Nossa Senhora Iemanjá No mar Procissão dos navegantes Eu também sou almirante De Nossa Senhora Iemanjá Vou no gonga Bater tambor Rezo no altar Levo andor Vem chegando os batuqueiros Desce a ladeira Meu amor Que a patuscada começou Eu vim pra rua Onde o samba de roda chegou Oi, ai, ai, ai De saia rendada em setim Bota o tempero na festa Oi, tem a bara e quindim Iai, ai, ai De saia rendada em setim Bota o tempero na festa Oi, tem a bara e quindim Portela Portela cheia de encantos Acolhe a Bahia em seu canto Com festas, rezas rituais Vestido de azul e branco Eu venho estender o nosso manto Aos meus santos do samba Que são orixás Madureira sobe o pelo Tem capoeira Na batida do tambor Samba, ioiô Rola o toque de olodum Lá na ribeira A Bahia me chamou Madureira sobe o pelo Tem capoeira Na batida do tambor Samba, ioiô Rola o toque de olodum Lá na ribeira A Bahia me chamou Eu sou a águia Fale de mim quem quiser Mas é melhor respeitar Sou a Portela Nessa viagem Mais uma estrela Que vai brilhar no pavilhão de Madureira Eu sou a águia Fale de mim quem quiser Mas é melhor respeitar Sou a Portela Nessa viagem Mais uma estrela Que vai brilhar no pavilhão de Madureira Voar Nas asas da poesia Ajar o céu da mitologia E nessa odisseia viajar Meus olhos vão te guiar Na travessia E no meu destino sem fim Cruzar o azul Que é tudo pra mim Enfrentar tormentas E continuar A navegar Oi, leva eu Me leva Aonde o vento soprar Eu vou Oi, leva eu Me leva Sou livre aonde sonhar Eu vou Quisera Quisera ir ao infinito Sentir lugares tão bonitos Em terras mais distantes Me aventurar Sem saber se um dia vou voltar E mais além do elo perdido Cheguei No vai e vem A chave da vida encontrei No mais além da chave perdida encontrei No vai e vem A chave perdida encontrei Mas eu vou Vou pedir passagem Em busca do ouro O seu brilho me fascina Quero esse mapa da mina Pra achar tesouros Abre a janela Pro mundo que Paulo criou Do outro lado Alguém pode ver esse amor Meus filhos vêm me adorar O samba reverenciar Abram a olas Vão me apresentar Eu sou a águia Fale de mim quem quiser Mas é melhor respeitar Sou a portela Nessa viagem Mais uma estrela Que vai brilhar no pavilhão de Madureira Eu sou a águia Fale de mim quem quiser Mas é melhor respeitar Sou a portela Nessa viagem Mais uma estrela Que vai brilhar no pavilhão de Madureira O que, o que, o que, o Xossi Faz nossa gente cantar O que, o que, Natal Portela é canto No ar é Bahia Bahia é um encanto a mais Visão de aquarela E no ABC dos Orixás Orânia É Paulo da Portela No mundo azul e branco O Deus negro fez nascer Paulo Benjamin de Oliveira Fez esse mundo crescer O que, o que, o que, o que Faz nossa gente sambar O que, o que, Natal Portela é canto no ar O que, o que, o que, o que O Xossi Faz nossa gente sambar O que, o que, Natal Portela é canto no ar Jogo feito, jogo feito Banca forte Qual foi o bicho que deu Deu águia Simbolo da sorte Pois vinte vezes venceu É cheiro de mato É terra molhada É clara guerreira Lá vem trovoada É cheiro de mato É terra molhada É clara guerreira Lá vem trovoada Epa, rei Epa, rei em ação Epa, rei Epa, rei em ação Epa, rei em ação Epa, rei em ação E na ginga Na ginga do estandarte Portela derrama a arte Nesse redo sem igual Faz da vida poesia E canta sua alegria Em tempos de carnaval Que maravilha Eu amo esse samba Esse samba é fantástico Zabukaí Epa, rei em ação Epa, rei em ação Epa, rei em ação